Suigão É forró felina, a pegada mais gostosa Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem, não para E na safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem, não para E na safada, deixa eu louco de tesão Minha parceira, Débora Brato Meu parceiro, Juliano Grito E a guitarra mais apaixonada de BVH BV Marques Simba! Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem, não para E na safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem, não para E na safada, deixa eu louco de tesão Vem na pegada mais gostosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto